Jack Denos energia, ela se joga pra minha Fala, rapidez, contando as notas e misturando linha Jack Denos energia, ela se joga pra minha Fala, rapidez, fala, rapidez Esse dia é histórico, meu camarada Isso é muito mais que a sensibilidade Batalha da aldeia e os malucos doidos Isso aqui é rap de verdade Então vou dizer, meu amigo Deixando agora de lado meu ego Tamo aqui porque a gente ama o rap E cê tá ligado que o amor é cego Sabe que o bagulho é louco, mano Por isso que agora eu vou chegando Tá ligado, eu tenho vocabulário É rap de verdade quando eu tô no mic E quando você tá no mic é só rap de otário Vai dizendo, mano Tá ligado que agora eu vou rimando Fazendo um rap que é insano Tá ligado que é meu plano Por isso que agora, mano, na aldeia eu vou matando Na verdade mesmo teu rap não tem um divertimento Arrogança, parceiro, é sempre aquela falta de amadurecimento E é por isso mesmo que a gente tem a criança bonita e talentosa Já aqui é a zoada da afimosa e fudida E depois ainda possima horrorosa Ei, 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 ei Sabe que eu cheguei pesado, mano Vem comigo que a rima é discreta Aqui os três músicos inteiros Aí os três bateta Sabe que eu cheguei pesado, tô fazendo no break Vem comigo, tá ligado, mano Que eu cheguei pesado, tô batendo prima Da Wally MC Falou de três bateta, eu mando até amanhã Aqui é três piões, aí é três piãs Então se liga tudo que eu vou mandar no rap louco Agora você já tá ligado, eu vou botando a rima em brasa Você quer falar besteira, só que você foi lá no DF Tomou sua e eu te mato a tua casa No contrário e o xadrez Agora deixa eu falar Ei, nós somos três piões Peças pretas vão começar Ei, mano, na moral Você não é verdadeiro Como que uma peça vai cair no tabuleiro? Ei, meu amigo, tá se ligado Meu parceiro, você falando de tabuleiro Eu chego nesse combate Eu não tô atrás do cheque Mas você tá ligado que aqui vai ser cheque mate Ei, o braço só rima com o campeão Ronaldo e o Ronaldinho Só hoje que eu tô rimando com o vacilão O choice do Tiaguinho Sabe que o bagulho é louco, mano? Por isso que agora nesse rap eu mostro o plano Tá ligado, o Tiago tá insano Por isso que agora eu já vou representando Você me ganha em casa, meu mano Sabe que agora na rima eu vou te explicar Na moral eu vou te deixavar Como você vai me ganhar se eu não tenho sua panela pra ajudar? Não adianta vagabundo, tu perdeu fazendo free Como a peça cai no tabuleiro Parceiro isso eu já sei É muito simples, quem nasceu pra ser peão Nunca vai ser rei E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Não e tua cara é feia, e aí, e aí Então eu sou Ronaldo, e aí, e aí Minha rima te rodei Yo, 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 yo MC, pela saco, na rima cê se fudeu Panela é um caralho, aceita que cê perdeu Ae, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Ae, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Ae, e aí, e aí, e aí, e aí Quem diz isso não é você É o público, não finja O Matos 3 e só converso pelo tabuleiro ninja Ae, meu mano MC Choice no Free Tu quis falar isso pra mim? Novo Rei Rubi? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Parulho para o trio do Naui Parulho para o trio do Olinho 1-0 Olinho, te amo, Choice 1-0 Olinho, te amo, Choice Recomeça Eu quero, eu quero, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Energia, caralho Ae, e aí, e aí, e aí, e aí Tipo assim, ae mano Ae, ae, ae Ei, ei Você me ganhou na escada, tá legal Me ganhou na batalha da escada Usando seus amigos de degrau E aí, você vai vendo na sessão Agora eu já voltei mostrando toda a evolução E aí, e aí Yeah, yeah, yeah Aí mano, como é que cê fala essa patifaria? Panela, enquanto tem vários mano que tá aí com a panela vacia Mano, e é essa ideia que cê fala de panela? Desculpa, mas na rima cê tá dando vela Aí, eu vou improvisado Melhor que o Chris Babaca De olho fechado É de olho fechado, aí meu camarada Já você é bem melhor, de boca fechada E eu vou tranquilo, do rap na sessão Se acho diamante, nem ainda é carvão Não me acho diamante, não seja ignorante Eu não me acho profissional e nem iniciante Eu até respeito o conteúdo da sua mente Mas só quem rima com a alma vai rimar eternamente É bem na mente, é um paralho Vocês que tão de panela e nessa porra eu já estraçalho Cê não entende, a rima é preciosa Não é super hip hop Aqui é até super poderosa A direção não é panela, seu demente Cê não tem capacidade Em SP o bagulho fica diferente Aí, cê tá vendo que o Thiago é envolvente E aí, meu irmãozinho, cê queimou a chapa é quem? Cê fala de super hip hop? Aí, parceiro Herói pra mim, na verdade, é povo brasileiro É o professor, é o caminhoneiro E quando eu falo que é o rei, é um tremendo exagero Vem comigo, sou improvável Super hip hop, visão inabalável Aaaaaaah 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 Tesouro inabalável, então é maleável Mas você ganha do menor, parceiro Isso é improvável E cê pode crer, caminhoneiro do Brasil Ele é eternamente, eternamente imbecil Ei, na moral, eu sigo no caminho MC Choice, eu respeito meu vizinho E o super hip hop não é o super herói É a realidade da minha quebrada lá em Niterói Aaaaaaah Ei, pode falar Ó, ei, ei Na mente em nós os cara tá sozinho Já matem o Thiago, o Crack e o Leozinho Mas eu não ouvi falar esse papo de gangue Já falhou mente em nós, agora eu vim pra falir a Triumph Gangue Ohhhhh E aaaaaaah Vamos lá Vamos lá Vamos lá Erso, 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 erso Foi muito fraco, familiar, tem muita gente nessa casa Barulho para o trio... Do... Thiago! Ooooooooooo Barulho para o trio do Braza! Mãos para o trio do Thiago, quem gostou das rimas? Mãos para o trio do Maui, quem gostou das rimas? Thiago Laninho e Joyce e finalistas!